Os videogames, infelizmente, são um entretenimento um pouco caro. Você aí que é dono de um Playstation 4 sabe do que eu tô falando. Você já pagou caro na hora que você comprou o seu console. Você vai comprar um jogo, é 200 mangos e tal. Mas tem uma soluçãozinha aí pra esse problema. Porque tem alguns jogos nessa biblioteca do Playstation 4 que são inteiramente de graça. E a gente já fez um vídeo aqui um tempo atrás mostrando pra vocês 5 ótimos jogos aí grátis para o Playstation 4. E hoje a gente vai fazer essa lista mais uma vez, só que com outros jogos, óbvio. Porque a gente vai trazer pra vocês mais 5 ótimos jogos grátis para o Playstation 4. O primeiro jogo da nossa lista é o mais novo Battle Royale da galera. Que é o Apex Legends. E olha, eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando pra vocês como é que funciona o gameplay. E esse é o Battle Royale que eu mais gostei de jogar até agora. É o mais divertido. É o que tem o gameplay mais durinho, assim. Como é que eu vou dizer? Não é durinho, mas é o mais fiel, assim. O gameplay é o mais divertido. Você consegue realmente mirar direito. Mesmo com o controle do Playstation 4, né. Eu sou mais aí um jogador de PC com mouse e teclado quando você vai jogar jogo de tiro. Mas no Playstation 4, mesmo assim com o controle, você consegue ter uma mira bem boa. O gameplay dele é sensacional. E ele ainda tem umas variedades bem divertidas, né. Que cada personagem tem o seu tipo de poder diferente. E isso acaba influenciando bastante no gameplay. Porque quando você vai jogar com um time, né. Você tem que escolher certinho. Ah, eu vou ser esse porque o meu amigo vai ser aquele outro. E aquele outro. Então a gente tem habilidades que se complementam. E com isso a gente consegue ter mais facilidade em derrotar os outros esquadrões que a gente estiver enfrentando, né. Então, além de ter um gameplay sensacional, ele ainda tem aí essas mecânicas bem divertidas. Que fazem com que ele seja um Battle Royale completamente diferente e completamente único. Então, com certeza, cara. O jogo de graça, fenomenal. Teste aí, Apex Legends. O segundo jogo da nossa lista é Warframe. E esse é um MMORPG mais ou menos de terceira pessoa. E com incríveis porradarias, né. Ele é um MMORPG que não é aquela chatice que a gente tinha antigamente. Que você clica no bichinho, aí o teu personagem vai lá, ataca ele e tal. Não, ele é um pouco diferente. Ele funciona meio com um esquema mais de ação, né. Como se fosse um RPG de ação. Só que ele também tem esse mundo bem aberto e bem vasto pra você ir lá, explorar. Jogar bastante pra você evoluir aí o seu personagem. Deixar ele bem forte pra depois você ir fazer batalhas no PVP. Então ele conta ainda, além de tudo isso, com uma história bem legal, bem divertida e bem explicada, né. Você consegue montar o seu personagem aí com bastante personalização. Então, pô, é divertidíssimo. Warframe também já é um jogo até velho, se você for olhar. Mas ele tá tendo sempre atualizações que deixam o jogo cada vez melhor e cada vez mais divertido se você jogar. Então, joga aí o Warframe porque é um excelente jogo grande. O terceiro jogo da nossa lista é um jogo de cartas chamado Gwent. Sim, esse é pra você que, que nem eu, foi jogar Witcher 3, foi lá, aí fez bastante coisa e depois descobriu. Ó, tem um joquinho de cartas aqui que dá pra eu dar uma surra nos NPCs. E você foi lá e deu a surra em todos os NPCs, conseguiu todas as cartas e perdeu aí, sei lá, 40 horas da sua vida jogando cartinha num jogo de RPG. Foi mais ou menos isso que eu fiz. E agora saiu a versão aí completa desse jogo, né. A versão total. Ao invés de você ter que lidar com tudo aquilo do Witcher, de matar monstro. Não, 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 não. Só joga a carta. Só joga a carta. E é isso que o Gwent vai trazer pra você. E além de ele ser totalmente divertido, ele é totalmente no estilo mesmo que você já aprendeu lá jogando no Witcher 3. Ele traz regras novas, traz um monte de cartas novas, né, óbvio. E faz com que você tenha aí essa diversão completa aí. Tem um modo arena, tem um monte de modo diferente pra você jogar e se divertir nesse joguinho de cartas sensacional que o pessoal da CD Projekt Red aí criou lá no mundo do Witcher. Então, cara, não posso recomendar mais. Vá jogar a Gwent, porque se já era bom no Witcher 3, imagina agora que tem um jogo especificamente só pra ele e ainda é de graça. Então, testa esse jogo, pelo amor de Deus. See you around the Gwent table. O quarto jogo da nossa lista é APB Reloaded. E esse é pra você que gosta de GTA Online. É, porque ele é basicamente um GTA Online, só que com uma mistura um pouco aí de um MMORPG. Você tem um mundo aberto, você pode ter sua gangue, você pode atirar nos outros, pode roubar carro, pode ter o seu próprio carro. Então, é uma confusão gigante, é cheio de coisa pra você fazer nesse mundo aberto aí. E ele é totalmente, ele é meio baseado no GTA, vamos ser sinceros aqui. Mas, ele é um GTA de graça pra você, um GTA Online, né? Não tem aí o modo offline pra você jogar, que nem o GTA tem, que tem a historinha e tal. Não, ele é um jogo totalmente online e você pode fazer essas coisas. Você pode criar essas gangues, você pode ir com a galera e pegar os seus carros maravilhosos, e tunar o seu carro e fazer tudo. deixar o carro fodão pra você também ter a sua gangue aí, conseguir fugir rápido, conseguir correr. É tudo aquilo que você faz no GTA, você consegue fazer no APB Reloaded. E ainda mais, porque eles têm um foco muito melhor no online, né, cara? Então, vá lá e teste, é de graça. E o quinto jogo da nossa lista é Planetside 2. E quando você vê aí os vídeos deste jogo, né, os vídeos de trailer e tal, de lançamento, você fala, é de graça mesmo, tem certeza, porque é um jogo de primeira pessoa aí, de tiro em primeira pessoa, um FPS, que você joga aí com, sei lá, uma porrada de gente no mapa. Eu não consegui contar direito quantas pessoas tem no mapa ali, mas é muita gente. E você ainda tem diversas facções aí que você pode se juntar. E cada vitória que você tem aí nesses combates de FPS, você ainda consegue amplificar aí os poderes da sua facção. E você, então, não é só aquela, não interessa só aquela batalha que você tá fazendo agora. Interessa várias e várias batalhas que você vai ajudando aí a sua equipe, né, a sua facção, a cada vez mais dominar as galáxias. Além de ter gráficos sensacionais, um gameplay muito bom, ele ainda tem essa variedade, né, uma coisa bem diferente pros jogos de FPS, em que, isso que eu falei, né, você não tá focado só em ganhar aquela batalha só pra você ter pontinhos a mais e evoluir seu personagem. Não, ela também interessa num aspecto muito maior pra você poder aí jogar o jogo e conseguir ser a facção mais vitoriosa, a facção que tem mais poder na galáxia de Planetside 2. E é isso aí, galera! Esses foram aí os outros 5 ótimos jogos grátis para a PlayStation 4. Quase me confundi aqui ao falar isso não, é muito comprido. Mas ainda, como vocês sabem, ainda tem diversos jogos grátis aí no PlayStation 4 que a gente deixou de citar aqui. Então, deixa aí nos comentários o que você acha que faltou a nossa citação aqui, que merecem a nossa citação. E também não esqueçam de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente aqui na divulgação, de seguir as nossas redes sociais, pra você não perder nada que a gente posta por lá. E também de se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos que a gente posta aqui no canal da Joinville Games. Beleza! No mais é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês e também... Beijo de graça!